Então, a gente está aqui no INPE, eu, Fabi Borges e a Karina Karim. Olá! A gente está fazendo uma entrevista com ela sobre a residência dela. A gente abriu aqui o SACI, que se chama Subjetividade e Arte e Ciências Espaciais, que é promovido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mas especificamente pela Coordenação Geral de Engenharia e Tecnologia Espacial. Depois de três anos, então, a gente conseguiu abrir uma residência aqui dentro do INPE. Temos sala, temos laboratórios, temos professores, supervisores, cientistas, técnicos que estão juntos com a gente nessa e também acesso a todos os outros departamentos para abrir cada vez mais essa residência para as pessoas. Mas o que nos interessa aqui é conversar um pouco com a Karina sobre a residência dela, como é que foi e tudo isso. Eu sou Karina Karim, sou estudante de Engenharia Mecânica da UF e tive a honra de ser chamada para ser a primeira residente do programa SACI-E aqui no INPE. Para mim foi incrível, eu estava com bastante expectativas do que iria acontecer. Essa área espacial me encanta muito. E ao chegar aqui eu fui muito bem recebida por todos. E fui apresentada logo de cara à área de satélites, que eu adorei. E consegui relacionar bastante com outras coisas que eu já fazia, outros projetos. Principalmente trazer a questão do afrofuturismo, que é algo que eu costumo trabalhar bem forte na área educacional. E fiz um curso de nanossatélites, pude conhecer aqui os laboratórios e cada porta que você abre aqui é um universo totalmente diferente. E eu me deixei levar por esses universos, foi incrível. Foram duas semanas muito repletas e encantadoras. A cada meia hora que você passava aqui dentro, você estava com a mente muito mais expandida. Então nós começamos a trabalhar na ideia de nanossatélites. E como eu já falei, esse conceito do afrofuturismo, que nada mais é do que a gente resgatar essa ancestralidade e fazer um futuro onde há, sim, negros produzindo tecnologia. Então a gente começou a pensar num nanossatélite, um CubeSat, que é um tipo de nanossatélite. Ele seria responsável por pegar dados de agricultura, que seriam dados de temperatura, pressão, umidade, por aí vai, tudo que é necessário para você controlar aquilo que está sendo plantado. A gente vai partir de um conceito de Ori, que em Orubá significa cabeça em si, a mente, tudo que está ali na sua essência. Seria o seu primeiro Orixá, o Orixá da sua essência. A gente vai implementar essa tecnologia nos quilombos, no sentido de fazer essa agricultura florescer e desenvolver aquela comunidade em conjunto, que é essa ideia. Essa ideia de comunidade bastante forte dos quilombolas me encanta e é algo que deveria ser em toda a sociedade. E conta um pouco para nós, Karina, do seu background, porque a Karina é artista, mas é engenheira, né? Eu encontrei ela lá no Museu da Manhã. Ela estava fazendo uma residência artística num projeto da Marcela Sabino, do laboratório do Museu da Manhã, chamado Raquiano Marques. Isso. Então, o Raquiano Marques foi a minha primeira experiência artística, espacial. Eu venho, na verdade, do mundo do automobilismo em si e depois comecei a trabalhar um pouco com os veículos de exploração espacial, onde nós participamos de algumas competições da NASA, como a primeira e única equipe universitária brasileira. E aí, nesse meio, é que eu me apaixonei em si, pela área espacial, onde a gente conseguiu fazer um projeto muito barato, mas um projeto que fosse muito funcional e acabou conquistando o prêmio de melhor design da competição na categoria universitária no nosso primeiro ano de participação, que foi em 2018. Depois disso, eu me encantei de vez com a área espacial e fui fazer essa residência no Museu da Manhã, que misturava múltiplas áreas, múltiplas visões, para a gente projetar a Marte daqui a 50 anos. E lá eu encontrei a Fabi Borges e a gente começou a confabular um pouco de como eu poderia participar nesse projeto dela, que é o SACIE, e com essa visão de Arte e Ciências Unidas. O que é possível fazer com isso? Entrar em contato com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para fazer essa combinação entre Arte e Ciências é algo muito potente, porque isso é o futuro. Isso é o que se espera que a gente esteja cada vez mais fazendo, produzindo, unindo as diversas áreas para fazer algo que seja para todos. E a gente está gostando muito dessa experiência de ter você aqui também. Obrigada. Foi surpreendente, porque no terceiro dia ela já apareceu com um projeto com o Nano Satélite, que deixou o nosso supervisor, o Walter Abraão, feliz, porque ele, junto com o pessoal da pós-graduação, é que organiza os Cube Design, que é uma competição que vai estar aberta pela primeira vez agora, em 2020, para artistas. A gente colocou o Artsat como uma das categorias e provavelmente o seu satélite vai participar da categoria de Artsat, né? É o CubeSat, o... KenSat. O KenSat e o Mookup. E agora vai ter o Artsat como categoria. A gente vai criar uma tradição aí de artistas estarem participando também da competição de satélites. Sim, gostaria de reforçar que é muito importante a gente estar trazendo essa temática afrofuturista para dentro da ciência tradicional e para dentro da arte também, porque, mais uma vez, é necessário a gente ressaltar esses espaços onde hajam negros produzindo ciência, produzindo tecnologia, resgatando nossa ancestralidade e hajam mais mulheres negras dentro da ciência, onde a gente tenha a porta de entrada, mas também tenha como se consolidar aqui dentro, dentro de todos os espaços. Para quem tiver interesse em estar acompanhando, a gente tem um blog chamado Sacie, com C, né? Sacie Artscience, artscience.wordpress.com e também vamos estar lançando as chamadas para 2020 para criar a participação um pouco mais popular para quem quiser mais. Por enquanto, a gente está criando demanda aí e a cultura, o Space Culture, né? Então, está aí. Então, um abraço para todo mundo. Obrigada, gente. Mais uma vez, obrigado, Fabi, pelo seu trabalho incrível. Peço que acompanhem, porque tem muito a vir aí. Obrigada. Sacie no Facebook também. Estamos abrindo a página hoje. Até mais. E aí E aí